Olá amigos do YouTube, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa grosa elétrica, tá? É muito simples pessoal, essa grosa originalmente ela é assim ó, é usada aí em marcenaria, carpintaria, essa aqui é manual, tá? Para você tirar aí algumas partes que você quer da madeira, tá? Você vai passando e tira essa parte da aldeia, e essa aqui nós desenvolvemos um sistema elétrico aí pessoal, com um motorzinho, ventilador, um pedaço de MDF, madeira, o interruptor e o cabo que vai à rede, bem simples mesmo a montagem dela aqui pessoal. O cilindro aqui do, esse cilindro aqui pessoal ó, foi torneado num torno que eu já tenho aí, no torno no canal como é que eu fiz ele, então é a parte interna de madeira, tá? Essa parte daqui que tem esses furinhos, vou ver se eu consigo pegar para vocês aqui ó, foi feito com pregos, num pedaço de calha, essa calha de calheiro, de várias casas pessoal, foi feito em cara e foi rolado em cima do cilindro, cilindro de madeira e foi parafusado, tá vendo aqui o parafuso, foi parafusado. Essa parte aqui pessoal em plástico, é a parte da hélice do ventilador, da ventoinha que nós tiramos e aproveitamos aqui para fixar através de dois parafusos aqui ó, fixar o cilindro. Nessa outra parte aqui ó, tem um rolamento fixado nesse pedaço de madeira e alinhado com o eixo, para ele rolar bem certinho, tá? Então pessoal, é uma ferramenta bem legal e bem fácil de fazer também. A maior dificuldade aqui é você fazer o alinhamento, mas se você tiver paciência você consegue fazer o alinhamento dela também, tá? Então agora vamos colocar ela em funcionamento para vocês verem como é que ela funciona. Aí pessoal, é bem simples ó, nós vamos então tentar fazer um desbaste aqui para vocês verem que ela desbasta bem legal, né? Só é bem legal. Obrigado. Como vocês podem ver, é uma ferramenta bem útil e bem simples de fazer, tudo feito em sucata pessoal, isso aqui tudo ir para o lixo, é uma ferramenta bem legal. Então pessoal, quem gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal para o nosso canal poder crescer, compartilhe o vídeo para que nossos amigos do Youtube possam ver, por hoje é só pessoal, é isso aí, muito obrigado.